Foi publicada hoje no Diário Oficial a nomeação de dois novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na semana passada, os ministros passaram por uma sabatina no Senado. Os magistrados Antônio Saldanha Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Joel Ilan Passionique, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, foram nomeados pela presidente Dilma Rousseff. Eles vão substituir os ministros aposentados, Sidney Benetti e Gilson Dipp. Depois de passarem por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada, Antônio Saldanha e Joel Passionique foram aprovados por ampla maioria pelo plenário da casa. O STJ é composto por 33 ministros. Um terço são magistrados dos tribunais regionais federais. Outro terço é formado por desembagadores dos tribunais de justiça. Os demais são advogados e integrantes do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal. Antônio Saldanha Palheiro é mestre em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura em 1988 e tomou posse em 2003 como desembagador do Tribunal de Justiça Fluminense. Joel Passionique é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é magistrado desde 1992 e integra a Corte Especial do TRF da 4ª Região desde 2006.